Ele já é um velho conhecido da população. Quem vê um mosquitinho como este, com as patas listradas, já fica em alerta. Para eliminar as doenças que o Aedes aegypti transmite, é preciso primeiro acabar com o mosquito. E isso, todo mundo já sabe. Mas essa pesquisadora criou uma maneira que não usa substâncias tóxicas e nem agride o meio ambiente. Bastam algumas gotinhas deste bioinseticida para as larvas não se desenvolverem. O bioinseticida é um produto que é formulado à base de uma bactéria, no nosso caso, que produz uma toxina que mata o inseto. Diferente de um produto químico, que é uma substância química que vai matar o inseto. Uma grande vantagem do bioinseticida é que esses micro-organismos, essas bactérias que são usadas no produto, elas vêm da natureza. Então, são produtos naturais porque esse micro-organismo já vive na natureza. A Embrapa, em parceria com instituições privadas do país, já desenvolveu três bioinseticidas para combater o mosquito. Todos com a mesma bactéria, chamada Bacillus turigiensis israelensis. Ela age como um veneno no corpo do inseto. A larva ingere a bactéria, ela come uma estrutura que a gente chama cristal proteico, que é uma toxina produzida pela bactéria. E aí, essa proteína, essa toxina, ela é ativada no intestino do inseto e se liga a receptores que existem no intestino do inseto. Isso causa um desequilíbrio osmótico nas células do intestino e faz com que a larva morra. Nesse meio tempo, durante o processo de intoxicação, essa toxina afeta também o sistema nervoso da larva. Então, ela começa a ter problemas de locomoção, problemas para se manter na superfície da água para respirar e acaba indo para o fundo do recipiente. Então, além de ela morrer de intoxicação, ela morre também afogada. O produto já foi testado no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Uma das cidades a receber a visita dos agentes da Vigilância Ambiental foi São Sebastião, que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília. Por aqui, os resultados com o bioinseticida foram comprovados em números. Nós vimos que cada criadouro que a gente faz o tratamento para esse larvicida, a mortalidade das larvas são instantâneas. A gente diminuiu os casos de dengue em São Sebastião. O ano passado, nessa mesma época, nós estávamos com 900 casos de dengue. Hoje, nós estamos com 60. Então, a redução foi de mais de 98%, 95% a redução, a variação entre um ano e outro. Além da eficácia do bioinseticida, o produto não representa nenhum risco à população. Como a gente sabe, esses inseticidas são preconizados pelo Ministério da Saúde. Então, com o tempo, há resistência dos mosquitos. Por exemplo, a gente usava organofosforado, o temerfós, é um inseticida organofosforado, mata tanto o mosquito como também a pessoa, porque é um inseticida perigoso. Então, foi banido pela Organização Mundial de Saúde, né? E aí, o que veio? Veio essa novidade. Apesar de ser novidade aqui, o bioinseticida já teve os resultados comprovados em outros países. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os melhores princípios ativos para controlarem a larva do Aedes aegypti são essas bactérias. Esse tipo de produto já é usado em outros lugares do mundo há mais de 50 anos. E nunca houve um relato de seleção de populações de Aedes resistentes a essa bactéria. Muito menos de problemas de intoxicação em pessoas, em animais, problemas com o meio ambiente, nada. Hoje, apenas o governo usa o bioinseticida de forma experimental. Mas, em breve, ele vai estar disponível no mercado para a população. E aí, o próprio morador vai poder ter um frasco como este e aplicar o produto dentro de casa. Mesmo assim, para este especialista em bioética, apesar da inovação, ainda é preciso avançar para ter resultados em todo o país. Nós temos barreiras que vão desde a política, propriamente na acepção da palavra, barreiras políticas, porque questões burocráticas, questões de acertos, questões de parcerias firmadas, que impedem, às vezes, uma certa autonomia na tentativa de mudar uma substância química ou outra. Eu acho que um outro problema sério em relação às políticas é porque temos fortes notícias de que essas decisões são tomadas por uma meia dúzia de especialistas. Então, assim, a defesa que eu faço dessa questão da dengue no Brasil é uma descentralização do poder de controle, tanto da doença quanto, especificamente, do mosquito, e que os debates sejam ampliados. Legenda Adriana Zanotto